Caralhinha, tudo bem? Cadê o resto? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... E nesse canal estamos com quem? Se apresente, quem é você? Quem é você? Quantos anos você tem? E você? Você é pelo reino? Bem-vindos a mais um vídeo. A gente gravou assim, ó, do nada. Elas vieram fazer uma brincadeira. A Vitora falou. Eu e você, do nada, vamos fazer um vídeo? Vamos gravar? Aí a gente gravou. Qual a ideia você teve, Vivi? Estamos aqui na casa da vovó Silvia. Deixa eu explicar, é muito difícil. Explique, então. Você vai falar umas perguntas sobre, tipo assim, quem é mais legal? Aí vai ficar... Mostra as duas plaquinhas de vocês. Mostra as duas plaquinhas. Elas fizeram plaquinha. Vi e Totô. Vi e Totô, isso. E aí, elas vão... Eu vou fazer perguntas que eu não... Eu não planejei. Eu vou, do nada, fazer umas perguntas aqui com vocês. Ih, você tá rindo, Vitória? Vou fazer umas... Vou fazer umas perguntas assim, ó, bem mirabolantes. E aí eu... Não, é pra ser legal. Tá, pra ser legal. Vou fazer perguntas pra ser legal. E aí elas vão falar quem elas acham. As duas vão levantar a placa no mesmo horário. Na mesma hora. Então vai, vamos começar. Eu já deixei o meu aqui. Gente, antes de começar, vamos mostrar pra galerinha? O pijama da Totô brilha no escuro. Vamos no quarto, vamos no quarto, vamos no quarto. É muito legal. Cadê? Cadê a Totô? Ó, essa é a Totô. Pera, antes. Vem aqui, Totô, nessa parede. Sobe ali. Essa é a Totô antes, ó. O pijama dela. Normal do quê? Deixa eu ver aqui, qual que é? Do pandinha. E olha, na hora que fecha a porta. E olha que a janela ali tá ali aberta. Fecha, Vi. Vamos fechar aqui também. Tem que fechar. Senão não tá saindo. Fechar a janela da vovó. Olha isso daqui, gente. Faz uma dancinha aí. Uma reboladinha, reboladinha, reboladinha. Aquela reboladinha. Aquela rocha assim, ó. A rocha. Ai, morri. Cadê você? A gente não morri. Pronto, vamos ao vídeo, né, galera? Vai, bora começar. Deixa eu pensar. Fica do ladinho uma da outra. Ninguém olha. Ninguém olha na placa uma da outra, tá bom? Eu vou falar o meu, tipo... Você mostra o seu. Não é pra você olhar da prima. Nem a prima olhar o seu, vai. Quem é mais... Arteira? Eu concordo, eu concordo. Eu concordo. Quem é mais peidorreira? As duas. As duas. Quem é mais... Quem é mais inquieta? Tipo, que não para quieta. É que às vezes a vitória é essa. Quem é mais carinhosa? A pergunta da bola. A Vi... Uma para a outra, uma joga para a outra. Quem gosta mais da mamãe? Você? Eu. Lógico que ela é minha filha, né? Quem gosta mais da Vi? Quem dorme mais? A Totô. A Totô. A Totô. A Totô. Sempre... Sempre que a Vi pôs em casa, ela acorda e você tá dormindo ainda. É que eu quero que você esteja dormindo. Gente, eu tô perdendo o vocabulário de perguntas. Quem é mais dançarina? Eu acho as duas. As duas fazem dancinha. É que às vezes a Vitória tem vergonha. Essa aqui é sem vergonha. Mas a Vitória dança. Ela tem o TikTok dela. Ela tem o Instagram dela lá, né, Totô? Eu também tenho. Um dia a mamãe atrapalhou eu. E ela comecei... Olha ele. A dança da motinha. Olha ele. Olha o meu celular. Olha aqui o que tá se espindo. Quem gosta... Quem mais gosta de comer? Eu não gosto. Quer aí? Eu não gosto. A Vi é a mais comilona. A Totô come besteira. A Vi come certo todas as coisas. A Vi come maçã, banana, nananã. Enfim, vamos pra próxima. Quem gosta de estudar? Quem mais gosta de estudar? A Vi. A Vi. Quem não gosta de tomar banho? Eu fui sincero. Você não... Tipo, eu não gosto de tomar banho. Por quê? Porque a água é muito gelada na hora que eu entro. Depois fica quentinho, fica. Depois de gente que sai do banho. É verdade. Ô, fala pra galerinha que é gostoso tomar banho, senão eles não vão tomar banho também, cara. Lascou? Deixa, deixa. Fala assim, eu gosto de tomar banho. Fala. Eu gosto. Quem não gosta de pentear o cabelo? Eu sabia. Só que agora você pentea, né? Ela não gostava porque ela tinha o cabelo comprido e o cabelo comprido era ruim. E agora? Agora é facinho, né? Quem gosta de ficar se baqueando? Quem gosta de ficar fazendo dancinha do TikTok? Eu. Você também, Vitorinha. Quem gosta de botar lá no YouTube? Dança-se sou pair. Ah, a Vitória. A Vitória. Ela sempre... Vamos fazer dança-se sou pair. Aí eu topo, né? Sabe? É legal dançar. Oi, oi. Quem gosta de abraços? Agora eu não sei. Eu acho que pode... Se vocês quiserem, pode colocar as duas plaquinhas. Ah, eu acho que é as duas. Levanta as duas. É isso. As duas. Quem já pegou piolho na vida? Eu já. Eu já. Olha. Tinha a menina pioleta na minha foto. Tinha a menina pioleta na minha foto. Eu pegava atrás dela. E aí, como que é pegar piolho? É muito ruim? Você nunca pegou o TikTok ainda. Ainda, ainda. Que pode acontecer, viu? Quem já fez xixi na calça? Você já fez xixi na calça? Já, quando eu era pequenininho. É, todo mundo já mijou na calça. Todo mundo já mijou. Todo mundo. Quem já... Quem já... Quem já caiu na rua assim, ó. E fez um ralado que chorou muito. As duas. Lembra aquele dia no balé? Antônia, ela caiu esses dias. Onde você caiu? Lá na Praça Botafogo. Verdade. É verdade. Mas do balé foi a mais pior? Quem? Ai, eu não posso nem falar o quê? Você vomita? É nojinho. Me dá nojo. É nojinho. Quem gosta de açaí? Quem gosta de... De... Ainda não gosta de... Quem gosta de colocar o colchão na sala e dormir no colchão? Eu não gosto. Vamos fazer isso hoje? Não. As duas. Você não gosta, Totô? Não gosto. Por que não? É meio desconfortável. Preciso dormir na cama. Mas na cama é o colchão. Por que, Totô? Mas não colocar o colchão na sala. Quem gosta de assistir filme? A Vi não gosta. É, a Vi ama. Quando ela vai em casa, ela fica assistindo com a tia. E a Totô não gosta. Quem gosta de... Roer as unhas? Alguém aqui roia as unhas? Como assim? Fica assim, ó. A Vitória! A Vitória roia a unha. Mentira, você nunca roia a unha, Tonela. Eu faço assim mesmo. Nem unha você tem, eu corto sempre. Eu faço assim, ó. Mas isso aí é uma coisa agora. Comer a unha é outra. Você come a unha, Isabel ou Vitor? Eu amo. É, Vitor ou Vitor? Isabela que come. Isabela também. Meu Deus do céu. Vai, continua. Continua. Bota o replay aí. Bota o replay. Já sei. Quem gosta de matemática? Matemática? A fina ou a grossa? Mais ou menos. A fina ou a grossa? Eu gosto de todos. Oi, gente. Aqui a Antonella tem matemática. E aí ela tem duas apostilas. A apostila fina e a apostila grossa. É por isso que ela está falando isso. Eu estou falando matemática no geral. Eu gosto de todas. De todas eu estou falando. Não, senão... Porque uma é difícil e a outra é fácil? É porque eu prefiro aquela fina. Tá, mas você gosta mais de matemática? Eu acho que é mais a Vi. Eu amo matemática. Quem gosta de... Quem gosta de passar esmalte? Quem mais gosta de passar esmalte? Totô, mas o Totô está sem. Não, eu estou um pouquinho, mas... Não muito. E quem é muito vaidosa? Quem você é vaidosa? Gosta de se arrumar toda hora, tá? A Totô... A Antonella é toda hora. Cara, ela acorda e passa o negócio na cara. Vai dormir e passa o negócio na cara. Vai cagar e passa o negócio na cara. Vai fazer xixi e passa o negócio na cara. Não, não. Ah, gente. Acho que encerramos por aqui. E eu não tenho mais perguntas, cara. Deixa eu pensar. Vai, eu vou fazer a última pergunta. Vai lá, a última pergunta. Vamos ver quem vai falar a verdade, vai. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, misericórdia. Quem? Quem das duas tem um? Já sei. Ah, já sei, já sei. Não, já vou... Fala. Pode falar. Vai? Fala. 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 Quem das duas tem um crush? Doutor. E quem que é? Não, posso contar. Eu tenho dois. Nossa. Eu tenho dois. Você tem dois? Sim, dois. Não, a Vitória sabe um, mas você não sabe o segredo. Eu não tenho nada a declarar. Fala, não, Vi. Fala. Eu sei o que não sei. Fala. É, tá certo, mas o segundo ninguém sabe o segredo. Na minha cara, assim, você tá falando. Pisa, men. Pisa. Na minha cara ela tá falando, gente. Pisa, men. Não vai ser assim com ela agora. Não vai ser, não. Olha aqui o buraco, Vi. Então, ó. Vai lá falar tchau com a sua prima. Fala pra eles fazerem essa brincadeira lá. Toma, segura. Oi, Gê. Tchau. Tchau, Gê. Então foi isso. Fala assim, respondemos, fomos muito sinceras. Fomos muito sinceras. E a gente merece um like. A gente merece muitos likes e muitos comentários. Corações. Ai, me amam muito. Vocês amam eles? Sim. E o que tem que fazer? Ai, parece que eu tô enforcando. Eu tô querendo. Então foi isso. Beijinho dos corações, deixa o like, se inscreve. Fala, Vitorinha. Fala assim, fala. A vida não é de polêmica. Meu Deus do céu. Oi, oi, oi. Tudo bem? Obrigada, vai sair da menina. Do filme de terror. Terror lá. Me dá um beijo. Ó, tchau, tchau. Dá um beijo. Tchau. 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 Tchau.